Esse vídeo, talvez ele não deveria acontecer, sabia? Porque eu só tô falando de pontos fracos do Curitiba, porque esse confronto vai ser mais equilibrado do que eu imaginava. O Atlético tem bem mais time que o... O Atlético tem bem mais time que o Coxa. Isso tem que estar na cabeça de vocês. O Atlético é um time bem melhor que o Curitiba. Se tu fizer o famoso Manamana, pô, isso pra mim, pelo menos, fica muito nítido. O Atlético investiu mais. O Atlético, ele é um clube mais estável nas últimas temporadas. Então, naturalmente, quando você olha o elenco de um e o elenco de outro, é até uma responsabilidade do Atlético ter um time melhor. Ele realmente tem. A questão é que o momento, ele é tão difícil de entender, podemos dizer assim, que a gente vê até esse equilíbrio aumentando, esse equilíbrio sendo potencializado. Um equilíbrio que envolve a fase ruim do Atlético e a melhora considerável do Curitiba. Porque é só assim pra ele se encontrar. Porque se você botar na ponta do lápis, o Atlético, ele tá muitos patamares na frente do Curitiba. Só que o momento não é difícil. A gente tem que ter humildade pra entender o momento. Beleza? Vou mandar um abraço pras minhas... Para os KTO. Ó, o Atlético, inclusive, é um bom pra você apostar. Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Um menos dois e meio ali, talvez. Mas vamos lá. KTO, eu vou fazer o São Piso, o United Gym. Marcas amigas, marcas parceiras, marcas que estão comigo. Me possibilitando estar aqui diariamente produzindo conteúdo pra vocês. Em breve eu vou trazer uma novidade bem legal. Em breve eu vou trazer uma novidade bem, bem, bem maneira, bem legal. Envolvendo uma grande marca aí que tá chegando junto com a gente também. Então vamos entender o que eu trago como esse grande ponto falho do Curitiba. Eu vou desenhando na tela aqui que fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Tô diminuindo aqui um pouquinho pra... Pra... Pra imagina ela ficar toda. Curitiba e Braventino. Detalhes aqui. Detalhes dessa... Dessa resenha. Curitiba já tava com menos um, tá? 22 minutos. O Curitiba já tinha feito um gol e tava com o jogador expulso. Ou seja, contexto também pro Curitiba baixar as linhas. Tanto que a gente vê aqui, ó. Um jogador. A gente vê aqui dois jogadores. A gente vê aqui três jogadores. A gente vê aqui quatro jogadores. A gente vê aqui cinco jogadores. E a gente vê aqui seis jogadores. O Coxa na última linha... Ele está com seis jogadores. Seis jogadores. O time que for enfrentar o Curitiba... Ele não vai... Não vai ter vida fácil, tá? Ele não vai ter vida fácil. É uma parada que a gente precisa ter isso na cabeça. O time que for enfrentar o Curitiba... Ele vai pegar um adversário... Chato, velho. Vai pegar um adversário que vai... Assim... Tentar se defender ao máximo pensando nessa estabilidade. Pensando nessa competitividade. O Guto Ferreira... Ele já fez muito isso no Ceará. Cara, você enfrentar aquele Ceará era chato. Pô, era difícil. Era o Ceará que se defendia bem. Eu não vou nem falar que o Coxa defende bem. Porque eu não acho que seja o caso não, tá? Eu não acho que seja o caso não. Mas... Nesse momento aqui eu não... Eu não vou proteger. A bola aqui... É do bloco. Você não... O Curitiba consegue afastar essa bola. Então você vê... O... Antes, não sei... O Bragantino recebendo essa bola. Dominando. E o... O Curitiba tá olhando pra cá. O Bragantino tá olhando pra cá. O Curitiba tá olhando a bola. O Bragantino... É qualquer difícil. Vamos ver o que... O computador da bola acabou fazendo. Olha o Manga. Licença do Manga. O Aleph Manga. O técnico desse time do Curitiba. Olha como ele é soltado na velocidade e ponta. Por esse lado... O jogador do... 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 Do Bragantino. Então essa bola invertida no segundo passo. Reabilita... Que o jogador do Bragantino ataque o espaço. Você tem que ter uma dificuldade pra... 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 Sabe? Então você tem que de alguma forma aproveitar o espaço que o jogo te oferece. O Bragantino. Ele toca... Ele... Profundidade aqui. Falo pra vocês. Profundidade. Espaço. Entre... E... Espaço entre... Sabe? Então assim... Esse espaço... O Bragantino ele entende. Não, beleza. Vou conseguir atacar o Curitiba. Bota uma bola lá no segundo pau. Ele faz uma inversão lá no segundo pau. Pra que o jogador ele chegue... Batendo. Sabe? Então assim... O Côteo tem dificuldade. Olha... Que situação perigosa é pro jogo. Sabe? Olha que situação perigosa. Que poderia... Tranquilamente... É que o goleiro do Côteo... Quem tá pegando o Côteo? Esse é o Muralha. Esse é aquele Rafael. Esse é o tal do Gabriel. Não sei. Confesso que eu não sei. Ainda preciso... Mas faz uma bela defesa. Faz uma bela defesa. Então vamos pro... Pro próximo. Esse jogo... Um gol anulado do Bragantino. Um gol que... Foi bem parecido. Sabe? A gente viu o Bragantino fora de bloco. Nesse segundo aqui... O Côteo ele tá até mais perto... Do goleiro. Ou seja... Ele oferece... Menos... Eu acho que isso vai ser... Importante pra gente... Ver como o Curitiba... Nesse aspecto. O Côteo oferece pouca profundidade ali. Aí você tem o Ramon. Acaba tocando essa bola pro Iorra. Cara... Situação na teoria... Tá tudo muito controlado, né? Situação na teoria... Tá tudo muito controlado. Você viu o Curitiba aqui também... Mantendo uma linha de seis. Os pontos... São responsáveis por pegar os laterais opostos. Uma linha de quatro... Aqui... Tem algum jogador aqui na frente. Tudo bem. Olha como o Curitiba defende mal essa parada. Olha... Olha o Arthur, velho. Ele tá montando a mão pedindo quando o Iorra ameaça a batida. Isso marca a capacidade do jogador do Brasileiro. Mas... Assim... Você tem 3 a 3 aqui... Você tem 3 a 3 aqui... E esse... Aparece como o... A pedra de desequilíbrio. Por que ele aparece como a pedra de desequilíbrio? Olha o movimento corporeal do Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel tá parado. O Fabrício Daniel parece que tá no shopping. Ou seja... Se o senhor decide... Ou a bola... Ou a bola nesse outro... Nesse lateral direito do Braga... Do Braga... Ele iria conseguir fazer... Porque o Fabrício Daniel... Que vem até fazendo... Ele tá num movimento corporal péssimo. Se tu perceber, por exemplo... O movimento corporal dos outros jogadores... Tão com o joelho flexionado... Tão de maneira diferente... O Fabrício Daniel... Parece que tá de sacanagem. E aqui você gera um... Contra 3... Tá? Então assim... A quantidade de jogadores... Pra gerar uma vantagem... No futebol... Ele é feito... Da eterna busca pela... Então... Você... Tem que... Extrema... Controlar... Caralho... Tá difícil desenhar... Pô... Tá difícil gente... Nunca fui bom em desenho... Enfim... O contexto que tava... Controlar... Já passa a ser favorável... Ao Braga... Ele... Já passa a ser favorável... Pro time... Passa a ser favorável... Buscando atacar o espaço... Ele vai buscar... Aquela alternativa... Que a gente mostrou no primeiro lance... Que a alternativa é essa... Bola no segundo... Bola no segundo pau... Bola no segundo pau... Porque se esse cara... Ele for na bola... Ele foi... Ele deixou... Só que ele ficou na indecisão... Ele não sabia se ele... Ele não sabia se ele pegava esse... Ou ele não sabia se ele pegava esse... Ou seja... Ele... Ele abandona esse... Ele abandona... Ele vai lá buscar o Arthur... Ele não encontra o Arthur... E o Arthur ele decidiu sinalizar... Mas se o Arthur... Decidisse tocar a bola pro centro... Ele poderia encontrar o companheiro livre... Graças a essa desvantagem... Graças a essa desvantagem... Graças a essa desvantagem... E a gente viu... No primeiro lance... Quem errou? Ale Fimango... No segundo lance... Quem errou? Fabrício Daniel... Os pontos do Curitiba... Ofensivamente... Podem até estar num momento melhor que o do Atlético... Porque estar num momento pior que o Vitinho e Canobi... É um pouco difícil... Mas falar que... Na recomposição eles ajudam... Que não é... A gente... Que não é assim, sabe... A gente está vendo aí que a gente está num cenário complicado... A bola de trânsito vai ser um gol... Mas por questões de centímetro... A gente poderia ser assim... É... Um gol que comprometesse no resultado da partida... Num resultado da partida... Vai precisar... É... Bastante, sabe... Assim, são várias coisas que a gente... Tenta trazer aqui como... Como um lance mal feito... Ele pode... Influenciar... Em todo o resto... Agora a gente vai para um lance de bola parada... Porque... Você vê a... Clara... De branco... O jogador vai bater a falta... Em área... A clara maioria dos jogadores de branco... O que mostra... Que... O Curitiba não estudou bem esse lance... Porque aqui... É livre... O cara provavelmente... Estudou isso... Porque ele coloca um cara... No pau... Livre... Ele coloca um cara... No segundo pau... Para atacar esse espaço... O cruzamento... Poderia ser... Esse cara aqui... Acabou que não foi... Tá... Acabou que não foi... Mas você... O cara posicionado... Aqui... Cruzando... A bola... Se antecipa... O jogador... O jogador do Curitiba... Não consegue controlar... A profundidade... Não consegue... Se antecipar... E a parada... E assim... O lance... Ele vira mais fácil... Do que um pênalti... O lance... Acaba virando mais fácil... Que um pênalti... O cara está na entrada... Da pequena área... Pronto... E olha quantos jogadores de branco... Ficaram atrás... Olha quantos jogadores de branco... Que eram... Dominância na área... E ficaram ficando para trás... Você tem um lance... Favorável... Você acaba fazendo... Tá... Que acaba fazendo... O gol... A bola entra... A questão é que estava... Novamente um... O timing também... Ele é importante... O timing... É relevante... Se a gente ficar... Numa de... Pô... Não... Não... O timing é importante... O timing é relevante... Sabe... Agora a gente vai para o jogo... Contra o Palmeiras... Tem dois lances assim... Para a gente entender... Como o coxa... Marquinhos... O melhor cruz... O Brasil... Vai muito... No quesito... Vai muito... 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 Muito bem... No quesito... E nova... O Coritiba cometendo o erro... De desvantagem numérica... No segundo pal... Sabe... Fica muito... 3 contra o Palmeiras... 2 a 0... Palmeiras no resultado... Novamente esse erro... Acontece... Ou seja... O Coritiba... Não... Sabe... Procedor do segundo pal... O Coritiba... Tem dificuldade... Bolas cruzadas... Nessa diagonal... Buscando essa alternativa... Fica muito... 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 Estou esperando só sair ali... Para vocês terem visualização... Esse site... Funcionou bem em algum momento... Hoje não está funcionando tão bem... Mas dá para ter noção... Dá para ter noção... Tá... Então assim... Você está pedindo... Para tomar um gol... Realidade é essa... Você está pedindo... Para tomar um gol... Você... Dá espaço para o Oscar... Para cruzar... Que isso é um ponto interessante... Também... Você dá espaço... Para o Oscar... Para cruzar... Olha a distância... Acho que eu falei aqui... Não sei... Olha a distância... Do... Do lateral... Do... Do coxa... Para o Oscar... Olha a diferença... Do lateral... Para o coxa... Para o Oscar... A distância... E mesmo assim... Você ainda tem... Esse problema aqui dentro... É uma junção... De fatores... Grande... É uma junção... De fatores... Grande... E você... Além... De... Ter esse jogador... De marcar... Para a frente... E deixando o Gustavo Gomes... Desequilibrado... Você... Basicamente... Sete jogadores... Na área... Sete jogadores... Na área do Curitiba... Que estão... Basicamente... Fazendo... Nada... E a bola... Ela... Então... Assim... É... Se o Filipão não aproveitar isso... Eu estou ficando maluco... Olha... Vou botar um pontinho em cada... São sete... O único que está fazendo alguma coisa aqui... É esse maluco... Mais no segundo palco... Mas tem dois jogadores em cima dele... Então também... De certa forma... Ele não está fazendo absolutamente nada... O Atlético não é um time que faz muito gol de cruzamento não... Realidade é essa... Mas... Precisa... Precisa entender que isso é uma situação... Precisa entender que isso é uma situação... Sabe... E... E acaba saindo o gol do Gustavo Gomes... Mais um gol que o Curitiba toma... Dessa vez não foi anulado... Sabe... A gente já mostrou três lances seguidos de gols... Em cruzamentos no segundo palco... De modos diferentes... Um de bola parada... Um de bola rolando... Um pelo alto... Um vindo para a finalização por baixo... Mas sempre... No mesmo roteiro... Às vezes... Muitos jogadores na área... E mesmo assim a desvantagem numérica... Sabe... Para mim está claro... Para mim o caminho está claro... E olha que tem bastante lance ainda... Eu vou mostrar também os lances do... Calma aí... Vou mostrar os lances que o Atlético conseguiu aproveitar bem... O jogo contra o Botafogo... Zero a zero... O Botafogo naquele momento... Estava na parte mais baixo da tabela... Olha onde a bola está... Gente... Olha onde a bola está... A bola está quase no meio do campo... O jogador do Botafogo... Ele está quase... No meio... De campo... Quase no meio do campo... Isso é importante... Olha onde ele faz a bola chegar... Olha onde ele faz... A bola chegar... Ele consegue... Do meio do campo... Botar a bola na segunda trave... E esse jogador do Botafogo... Ele toma a frente do jogador do Curitiba... E... E vai conseguir acertar a finalização... Por detalhe o gol não sai... Mas olha onde aquela bola saiu... Acaba a bola batendo no... No travessão... O goleiro vem de daço... Vem de daço... Vem de daço... E mesmo assim... É... O coxa... Ele não toma o gol por detalhe... Mas que leva a perigo... Leva... Que leva... Perigo... Ah... Isso leva... Agora eu vou trazer alguns gols... Do Atlético... Que saíram... Incluídos no segundo palco... Jogo contra o Atlético Aniense... Oito minutos... O Terence ativa o Kelvin... Aqui no corredor... O Kelvin... Avança... O Atlético... Ele tem... Assim... Os dois... Dentro da área... Literalmente marcados... Mas olha a desvantagem... O Atlético Aniense... Já está aqui... Você tem... Acho que é o Eric... Sendo marcado por esse cara... E olha o Coelho de Livre... Olha o Coelho de Livre... Sabe? Essa bola... Ela poderia ser finalizada pelo Canob... Que estava até... Em posição legal aqui... Em relação ao marcador... E... Já tinha tomado a frente do marcador... Num posição interessante... Sabe? Já tinha tomado a frente do marcador... Num posicionamento interessante... Aí... A bola... O que o Kelvin já está lamentando... Passa por todo mundo... A bola passa por todo mundo... E o Coelho... Ele chega finalizando... Porque ele não desiste da jogada... Sabe? O Coelho... Ele chega finalizando... Porque ele não desiste da jogada... E vai muito bem aqui... Acaba fazendo gol... Que abre o placar... E... Acabou que não... Não sei porque não foi... Aqui nos meus slides... Em relação a... Em relação a outro gol... Que foi o gol do Nico... Contra o Libertar... Nas oitavas da Libertadores... O gol que... O Coelho cruza... E o Nico... Ele chega também no segundo pau... Metendo a bola pra dentro... Então assim... É... Eu trouxe um padrão... Eu não trouxe um problema pontual... Eu trouxe um padrão... Que o Curitiba... Ele não consegue... Marcar bem... Ele não consegue aproveitar... E acaba gerando... Muito, 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 muito espaço... E... Os dois lances do Atlético... Que eu trouxe... Acabaram envolvendo o Tommy Cuidio... Vocês prestaram atenção nisso? Os dois lances do Atlético... Que eu trouxe... Acabaram envolvendo o Tommy Cuidio... Então hoje você está falando também... De um jogador que... Está gritando... Por favor, Filipão... Me escale... Eu não sei mais o que fazer... O Cuidio está pedindo... Muita, muita, muita passagem... Então assim... Trouxemos pra vocês... Um ponto falado... Da defesa do Curitiba... Espero que... Esse desempenho do Atlético... Olhe... Aproveite... E desfrute... Desse cenário... Tá bom? Forte abraço... Valeu... 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 Valeu...